Oiê gente linda, tudo bem por aí? O penteado que eu tô trazendo hoje também dá pra fazer em criança, em adulto, em cabelo curto, cabelo comprido, é um penteado bastante versátil. Nós vamos fazer vários torcidinhos aqui em cima e depois vamos elevar esse cabelo pra ele ficar mais cheio. Então no cabelo cacheado, isso aqui fica tudo enroladinho, fica maravilhoso. Essa foi uma sugestão da Paloma Cruz de Brasília. Paloma, um super beijo pra você e muito obrigada. Quero aproveitar, gente, pra desejar um 2020 muito maravilhoso pra todos vocês. Que seja um ano de colheita, de realizações. Muito obrigada pela sua companhia e por assistir os vídeos. Não sai daí não, que eu volto já já. Esta boneca, ela tem franja. Então eu vou separar porque é muito curtinho, tá? Eu já cortei o cabelo dela, inclusive tem um vídeo aí desse corte que eu repiquei. Então aqui na frente, eu separo uma faixa de cabelo de um dedo mais ou menos e eu vou fazer isso em toda essa frente, tá? Depois que eu tirei esse um dedinho de mecha, eu prendi de todos os lados, ó. Deixei bem separadinho. E agora, com um gel ou uma serinha modeladora, você passa bem nessa mechinha porque alinha os fios e ajuda a tirar o frizz. E aqui na frente costuma ter cabelinho novo. Vou começar pegando uma mechinha aqui na frente. divido em duas, aí eu vou rodar cada mechinha pro mesmo lado e cruzar pro lado oposto. Pego uma mechinha, adiciono em um dos lados, rodo, cruzo pro outro lado. Agora nessa mechinha de baixo. Se eu comecei pela mechinha de baixo, então eu vou acrescentar cabelo sempre na mecha de baixo. Rodei pra direita, cruzei pra esquerda. Mantenha o cabelo sempre baixo, sempre rente ao couro cabeludo. E não puxem muito o cabelo, principalmente se for de criança. Se você ficar puxando aqui, o couro cabeludo vai ficar dolorido. Fiz aqui essa mechinha inteira. Vou reservar. Novamente, peguei outra mecha, mais um pouco de serinha. Fui lá na frente e busquei uma mecha pequena. Dividi essa mecha em duas partes. Vou girar cada parte pro mesmo lado. E cruzar pro lado oposto. O cabelo que eu for adicionar vai ser sempre na mesma mecha. Se eu tô pegando a mecha de baixo, todos eu vou adicionar na mecha de baixo. E de novo, vou rodar pro mesmo lado. E cruzar pro lado oposto. Colocando mais cabelinhos na mecha de baixo. E assim eu vou fazer até o fim desta mecha e em todas as mechinhas que eu repartir. Também vou reservar junto com a anterior. E agora, vou fazer a mesma coisa até chegar na mesma altura do outro lado. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você pode prender o elástico lá no final, onde eu reservei. Ao invés de reservar, você pode deixar lá no final, que aí vai ficar os torcidinhos caídos aqui. Você pode segurar tudo no rabinho e prender um rabinho só. Você tem várias opções aqui. Eu vou prender logo na terminação. Acabou o torcido, eu vou prender com um grampinho. Bem preso. Vou fazer isso em todos eles. E olha, eu coloquei assim os grampinhos em cruz pra segurar melhor. Agora que eles estão bem firmes, eu posso tirar e desenrolar, desfazer esses enroladinhos. Vamos pentear. E agora, ó. Eu prendi pra trás e agora eu vou voltar, prender pra frente. Cada um desses enroladinhos, eu vou prender pra frente. Que aí eu vou voltar com esse, com essa parte aqui pra trás e ela vai ficar mais alta aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa com todos os torcidinhos. Desmanchar e prender pra frente. Agora, com cuidado, você vai desfiar esses... Olha que tá bravo esse bem-te-vim. A gente vai desfiar aqui no pezinho, antes de jogar pra trás, pra ele ficar erguido aqui, ó. Divide em duas ou três partes e faz a mesma coisa desfiando. Sem atravessar o pente lá do outro lado, tá? Ó, não é pra virar o pente assim, é você desfia só na parte de trás. Pode jogar um spray e traz de volta pra frente. Agora eu tô pegando todo o cabelo e vou pentear. Pode passar a pomadinha pra tirar o frizz, pra baixar e vem ajeitando. Agora a franja, você reparte no meio, do lado, do jeito que você gostar. Ó, vamos pegar aqui a franjinha, penteia bem pra cima. Com o babyliss, você vai colocar próximo à raiz e vai fazer uma curvinha pra cima. Assim. Com o resto do cabelo, você vai... Você vai enrolar pra trás, né? Lá em direção à orelha. Do outro lado, a mesma coisa. Acho que esse babyliss tá muito quente. Que ficou um monte de cabelo grudado aqui, ó. Gente, olha o que eu fiz! Eu não vi babyliss quentou demais. Pra cima e pra trás. Pra não ficar essa coisa assim muito engessada, vamos segurar aqui em pinça. Ó, dedinho encostado na testa e puxa pra cima aqui. Puxa pra cima. Cliente fecha os olhos. Spray na frente. Spray atrás. Faz a sopra pra secar mais rápido. O que sobrou, você abre e joga spray. Do outro lado, igualzinho. E hoje tem beijo pra Aline Silva, de Cascavel, no Ceará. Ellen Oliveira, de Jundiaí, em São Paulo. Neia Guzman, de Monticião, em Minas Gerais. Jaqueline, de Boa Vista, em Roraima. Estou deixando o arroba dela pra vocês seguirem. E quem mandou foto foi a Nailane Mendes, de Teresina, no Piauí. Também estou deixando o arroba dela pra vocês seguirem. E a Edneide Fontes, ela é de Ipiranga, também no Piauí. Um beijo, meninas, e muito obrigada por participar. E esse é o nosso lindo maravilhoso de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixe o seu like. Muito obrigada por assistir. Até uma próxima.